A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Meu marido, um homem trabalhador, amigo, um ótimo pai, temos uma filha com 7 anos, estamos casados há 9, eu tive um namorado, chegamos quase a ficar noivos, a família dele interferia muito na nossa vida e por causa disso a gente acabava se desentendendo, por coisas boas a gente brigava. Eu o amava bastante, eu o amava loucamente, ele também me amava, nosso namoro durou 2 anos, brigamos feio e o namoro acabou, depois ele tentou reatar, mas achei por bem seguir a minha vida, mesmo amando não aceitei de volta, acabou, acabou, não dá mais. Quando o namoro acaba, não, não dá mais. Nessa época, eu estava com 19 anos, nós trabalhávamos na mesma empresa, depois que o nosso namoro acabou, ele trabalhou por uns tempos na firma e pediu demissão, talvez para não ficar me vendo, achou melhor se distanciar. Fiquei sabendo que ele foi morar em São Paulo, eu sozinha, no momento não queria mais ninguém, pois na verdade, eu ainda não tinha conseguido tirá-lo totalmente da minha cabeça, ainda restava um pouco de sentimento. Eu fui muito orgulhosa, sabe? Eu fui muito orgulhosa, deixei o orgulho falar mais alto, sofri muito, muito por isso, era totalmente orgulhosa. O tempo passou, já não lembrava mais dele, consegui tirá-lo do meu coração, foi aí que encontrei uma pessoa, que é hoje o meu marido. Ele é um matogrossense, a sua família é toda de lá. Quando o conheci, ele morava sozinho, veio para cá tentar a vida, arrumou um bom serviço, numa ótima firma. Como que eu o conheci? Fui numa festa de aniversário de uma amiga e ele estava lá, era colega de serviço dessa minha amiga. Ali fizemos amizade, não demorou muito para que essa amizade se transformasse em algo mais sério. Começamos namorar. Ele conquistou totalmente os meus pais, tanto é que quando ele me levou para o Mato Grosso para conhecer a sua família, ele fez questão de levar meus pais também. Enfim, foi um entrosamento muito grande entre famílias. Namoramos por pouco mais de um ano e nos casamos. O nosso casamento, o nosso casamento foi lá no Mato Grosso, no sítio dos seus pais. Foi uma festança linda. Foi matado um boi para a festa, churrasco, muita bebida, muita dança, muita gente bonita. Quando eu pego o álbum de fotos, me bate uma saudade. Se bem que todos os anos a gente vai para lá. Meu pai também sempre vai para lá para pescar. O rio passa no fundo do sítio. Tem meses que o meu marido vai com o papai para a pescaria. Aí eu não vou. Somente vou quando saio de férias. Há cinco meses passados, meu marido estava com o papai lá no sítio em Mato Grosso. Foram pescar. Esses dois adoram pescar. Meu pai fala que o meu marido não é um genro. É um filho que ele ganhou. Pois mesmo. Nessa ida do meu marido e meu pai para essa pescaria, eu fiquei sozinha com a minha filha aqui em casa. Como a minha filha só tem sete anos e não está tendo aula presencial por causa da pandemia, eu a deixo na casa de mamãe. Ela adora avó. A minha mãe também é uma avó coruja. De maneira que eu fico totalmente despreocupada para poder trabalhar. Numa quinta-feira, eu saí do trabalho às quatro da tarde e dei uma passadinha no centro da cidade para comprar um tênis para minha filha. Estou ali olhando os calçados quando alguém mexe comigo. Olhei para o lado. Era ele. Era ele, o meu ex-namorado. Há quanto tempo que eu não o via. Estava quase a mesma coisa. Não tinha mudado quase nada. Ele me falou que eu continuava linda como sempre fui. Agradeci. Obrigada. Eu disse para ele que estava casada, tinha uma filha com sete anos. Ele me falou que também havia casado. Tem dois filhos, um de cinco e outro com oito anos. Bem em frente à loja tinha uma lanchonete. Nesse dia estava um calorão danado, mas muito quente. Ele me convidou para tomar um suco e falarmos um pouco mais sobre as nossas vidas. Eu disse, olha, eu estou com um pouco de pressa, então vamos lá rapidinho. Preciso comprar um tênis para minha filha antes que a loja se feche. Assim fomos para a lanchonete. Ele pediu para a garçonete preparar um suco de maracujá para nós. Nisso eu fui à toalete. Quando voltei, o suco estava na mesa. Começamos a beber e conversar. Terminamos de beber aquele suco, eu senti a minha cabeça rodar. A minha cabeça estava rodando. Me deu uma tontura. Eu fui andar e eu não conseguia caminhar. Me apoiei nele. Depois disso, não vi mais nada. Fui acordar depois de duas horas num quarto de hotel. Eu estava na cama totalmente nua. Eu estava ali na cama totalmente nua. O safado do meu ex-namorado já não estava mais ali. Havia pago a estadia do hotel e desaparecido. Eu chorei. Eu chorei, eu chorei demais. Pensei até em fazer besteira. Pensei em fazer um boletim de ocorrência. Mas pensei também na minha filha, no meu marido, na minha família. Aquele canalha poderia alegar que eu fui até lá, até aquele hotel, por minha livre espontânea vontade. Na verdade, eu fui enganada. Eu fui estuprada. Eu fui inocente demais em acreditar. Aquele covarde. Aquele covarde abusou de mim. Me estuprou. Meu marido jamais iria acreditar em mim. Seria muita coincidência, seria muita coincidência encontrar o meu ex numa loja de calçados, depois de tantos e tantos anos, exatamente num dia em que meu marido estava no Mato Grosso. Achei melhor me calar. Achei melhor me calar. Não contar nada para ninguém. Tentar botar uma pedra em cima disso e vida que segue. Embora sentindo um ódio muito grande desse canalha estuprador. O pior estava por vir. A minha menstruação não veio. Atrasou. Fiz o teste de farmácia. Eu estava grávida. Eu estava grávida, meu Deus. Aí foi uma... Foi uma tortura total. Foi uma tortura total. Estava grávida do meu marido ou do ex? De quem? De quem? Chorei muito. O tempo passou. Tive uma filha. Meu marido ficou feliz. Afinal, depois de sete anos, tivemos mais uma criança. Só que carrego comigo essa incerteza. Não fiz o DNA. Eu não tenho coragem de fazer. Essa minha filha tem alguns traços que lembram o meu ex. Boca. A testa. Lembra muito, muito ele. Provavelmente, essa menina é filha desse safado, desse estuprador. Se eu contar tudo para o meu marido, será que ele irá acreditar em mim? Será que ele não vai achar que isso não passou de uma traição? Ou pior, é que eu não posso contar isso para ninguém. É uma coisa que tenho que carregar comigo. É uma coisa minha. É por isso que eu estou escrevendo para você. Estou me desabafando contigo. Já que você é o nosso ombro amigo do rádio. Será que deverei criar coragem e fazer um DNA nessa minha criança para saber se o meu marido é ou não é o pai dela? Estou numa dúvida cruel. Estou numa dúvida cruel. Tem hora que passa pela minha cabeça encontrar tudo para o meu marido, chamá-lo para um canto, chamá-lo para um canto aqui da casa. Diz, amor, senta aqui, amor. Eu tenho que revelar para você um segredo. Mas eu não tenho coragem. Toda ação tem uma reação. Será que ele irá acreditar na minha inocência? Será que ele vai acreditar na minha inocência? Será que ele não vai achar que eu fui uma dútera? Não sei, não sei. Por favor, pergunte para as suas amigas do canal. O que deverei fazer? Que atitude deverei tomar? Eu fico pensando, pensando na minha vida. Não sei o que fazer. Eu tenho um bom marido. Eu tenho uma família linda. Eu tenho uma família maravilhosa. E de repente um canalha. Abusa de mim. Me estupra. Não sei o que fazer. Por favor, converse com suas amigas. Pergunte a elas. O que deverei fazer? Que atitude deverei tomar? Não sei o que fazer. Não sei o que fazer.